A Cruz de Cristo por Paul Osher, parte 2. Cristo morre sob a ira de Deus. Para obter a salvação de seu povo, Cristo não somente sofreu o terrível desamparo de Deus, mas ele tomou a amarga copa da ira de Deus e morreu uma morte sangrenta em lugar de sua gente. Só então, a justiça divina podia ser satisfeita. Apaziguar a ira de Deus e fazer possível a reconciliação. No jardim, Cristo orou três vezes para que o cálice fora removido dele, mas cada vez sua vontade entregava-se à vontade do Pai. Devemos nos perguntar, o que esse cálice continha que fizesse com que ele rogasse fervorosamente? O que continha que causara tal angústia que seu suor se mesclasse com sangue? Frequentemente, é dito que a copa representava a cruel cruz romana e a tortura física que lhe esperava. Que Cristo previu o gato de nove caudas vindo por detrás de suas costas, as coroas de espinhas penetrando sua fonte, e os cravos primitivos que seriam atravessados em suas mãos e em seus pés. Ainda aqueles que enxergam essas coisas como a fonte de suas angústias, não entendem a cruz, nem o que ocorreu lá. Ainda que as torturas o cobrissem pelas mãos humanas, era o plano redentor de Deus. Havia algo muito mais sinistro que evocou o clamor de liberação do Messias. Nos primeiros séculos da igreja primitiva, milhares de cristãos morreram em cruzes. É dito que Nero os crucificou ao contrário, os cobriu de alcatrão, e lhes ateou fogo para usar como luseiros nas cidades de Roma. Através das épocas, desde então, um sem número de cristãos foram levados às mais inquietantes torturas, e ainda ao testemunho de amigos e inimigos, o mesmo que muitos deles foram para a morte com grande sagacidade. Temos de crer que os seguidores do Messias enfrentaram tal morte cruel com um gozo indizível, enquanto que ao capitão de sua salvação se acovardou no jardim, fingindo a mesma tortura? Acaso o Cristo de Deus temeu ao látego e espinhas, cruzes e lanças? Ou será que o cálice representou o infinito terror que vai mais além que a crueldade humana? Para entender o conteúdo sinistro desse cálice, devemos nos dirigir às escrituras. Existem duas passagens em particular que devemos considerar. Uma no Salmo. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho é tinto, está cheio de mistura, e dá a beber dele. Mas as escórias dele, todos os ímpios da terra, as sorverão e beberão. Salmo 75, versículo 8. E a outra em Jeremias. Porque assim me disse o Senhor Deus de Israel, Toma da minha mão este copo de vinho do furor, e darás a beber dele todas as nações, as quais eu te enviarei, para que bebam e tremam, e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. Como resultado da incessante rebeldia dos ímpios, a justiça de Deus havia decretado um juízo contra eles. Justamente derramaria sua indignação sobre as nações. Ele colocaria o vinho de sua ira em suas bocas, e forçaria-lhes a tomar até sua borra. O simples pensamento de que tal destino espera o mundo, é absolutamente terrível. E ainda assim, esse teria sido o destino de todos, exceto que a misericórdia de Deus, buscou a salvação das pessoas. E a sabedoria de Deus, elaborou um plano de redenção, ainda desde antes da fundação do mundo. O filho de Deus se faria homem, e caminharia nessa terra em perfeita obediência à lei de Deus. Ele seria como nós em todos os sentidos, e tentado em todas as maneiras como nós, mas sem pecado. Ele viveria uma vida perfeitamente justa para a glória de Deus, e em lugar de seu povo. No tempo designado, ele seria crucificado em mãos de homens ímpios, e nessa cruz, ele levaria a culpa de seu povo, e sofreria a ira de Deus contra eles. O perfeito filho de Deus, e verdadeiro filho de Adão, juntos em uma gloriosa pessoa, tomaria a amarga copa da mão de Deus, e a tomaria até a borra. Ele a tomaria até que fora consumada, e a justiça de Deus fora completamente satisfeita. A ira divina que devia ter sido nossa seria exaurida sobre o filho, e seria extinta por ele. Imagina uma represa que está cheia até o topo, e pressionada contra o peso detrás dela. De uma vez o muro protetor é removido e o poder destrutivo é liberado. Como a certeira destruição corre até o povo no vale próximo, de repente a terra se abre diante do povo, e traga aquilo que haveria arrasado. Da mesma forma, o juízo de Deus corria diretamente ao homem. Não se podia achar escape na montanha mais alta, nem no abismo mais profundo. Os pés mais velozes não poderiam ter escapado, nem o melhor nadador suportar seus tormentos. A represa foi rachada, e nada poderia consertar seu dano. Porém, quando toda a esperança humana foi esgotada, no tempo oportuno, o filho de Deus se interpôs. Ele se postou entre a justiça divina e sua gente. Ele tomou a ira que eles mesmo tinham provocado, e o castigo que eles mereciam. Quando ele morreu, nenhuma gota do dilúvio restou. Ele tomou toda. Imaginem duas pedras de moinho, uma girando acima da outra. Imagine que entre essas pedras, existe um grão de trigo, que é esmagado pelo grande peso. Primeiro é moído até ser irreconhecível, e depois suas partes internas são espalhadas e moídas ao pó. Não há esperança de removê-lo ou reconstruí-lo. Tudo se perdeu e está irreparável. De igual maneira, ao Senhor agradou moí-lo. Isaías 53, versículo 10 A seu próprio filho e colocá-lo em indescritível angústia. Portanto, agradou ao filho submeter-se a tal sofrimento, a fim que Deus fora glorificado e um povo fora redimido. Não é que Deus se tenha agradado ou encontrado prazer no sofrimento de seu amado filho. Mas por sua morte, a vontade de Deus se cumpriu. Nenhum outro meio tinha poder de remover o pecado, satisfazer a justiça e apaziguar a ira de Deus contrária a nós. A menos que esse grão de trigo houvesse caído e morto, haveria permanecido sozinho, sem um povo ou uma esposa. O prazer não esteve no sofrimento, mas em tudo o que o sofrimento conseguiria. Deus seria revelado em uma glória ainda desconhecida aos homens e anjos e ao povo seria trago uma relação sem obstáculo com Deus. Em uma das histórias mais épicas do Antigo Testamento, é ordenado ao patriarca Abraão que levasse a seu filho Isaac ao Monte Moriá e ali o oferecesse como sacrifício a Deus. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, versículo 2. Que carga que foi posta sobre Abraão! Não podemos nem imaginar a tristeza que encheu o coração do homem ancião e a tortura que cada passo da viagem trouxe. As escrituras são cuidadosas em nos contar que ele foi ordenado a oferecer o seu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas. A especificação parece planejada para chamar nossa atenção e nos fazer pensar que há um significado mais oculto nessas palavras das que podemos enxergar. No terceiro dia, os dois chegaram ao lugar indicado e o pai mesmo atou a seu amado filho com as próprias mãos. Finalmente, em submissão ao que deveria fazer, pôs sua mão sobre seu filho e tomou o cutelo para emular a seu filho. Nesse momento, a misericórdia e a graça de Deus se interpuseram e a mão do ancião foi detida. Deus o chamou desde o céu e disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste a teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, versículo 12. A voz do Senhor, Abraão levantou os olhos e viu a um carneiro enroscado pelos chifres. Tomou o carneiro e ofereceu em lugar de seu filho e logo nomeou o lugar de o Senhor proverá. É um dito fiel que permanece até o dia de hoje no monte do Senhor se proverá. Versículo 14. Ao ouvir o encerramento da cortina desse momento épico da história, não somente Abraão, mas também todos os que leram esse acontecimento dão um suspiro de alívio que o jovem se salvou. Pensamos, que lindo fim, mas não é o fim, era simplesmente um entremeio. Dois mil anos mais tarde, as cortinas voltam a se abrir, o fundo é escuro e sinistro. No centro do cenário está o Filho de Deus no Monte Caveira. Ele está atado pela obediência da vontade de seu Pai. Ele pende levando o pecado de seu povo. Ele é maldito, traído por sua criação e desamparado de Deus. Então o silêncio é rasgado com o horrível estrondo da ira de Deus. O Pai toma o cutelo, levanta o braço e sacrifica o seu Filho amado. Teu Filho, único Filho a quem amas. E as palavras do profeta Isaías são cumpridas. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado verá sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Isaías 53 versículos 4, 5, 10. A cortina se fecha com um filho sacrificado e um Messias crucificado. Diferente de Isaac, não havia carneiro que morresse em seu lugar. Ele era o cordeiro que morreria pelos pecados do mundo. Ele é a provisão de Deus para a redenção do seu povo. Ele é o cumprimento de quem o carneiro de Isaac era só uma sombra. Nele, o monte do Calvário é renomeado. O Senhor proverá. É uma palavra fiel até o dia de hoje. No monte do Senhor se proverá. O Calvário era um monte e a salvação foi providenciada. assim, o crente discernente clama Deus, Deus, sei que me amas, já que não recusou-me a seu filho, seu único filho. É uma injustiça ao Calvário que a verdadeira dor da cruz frequentemente é passada por alto por um tema romântico e menos poderoso. Frequentemente é pregado que o Pai olhou desde o céu e testemunhou o sofrimento que era acumulado sobre seu filho por mãos humanas e que ele contou tal aflição como pagamento pelos nossos pecados. Isso é heresia da pior classe. Cristo satisfez a justiça divina não somente suportando a aflição dos homens mas suportando e morrendo sob a ira de Deus. Isso toma mais que cruzes, coroas, cravos e lanças para pagar pelo pecado. O crente é salvo não só porque pelo que fizeram os homens a Cristo na cruz mas pelo que Deus fez a ele. Ele o moeu sob toda a força da sua ira contra nós. Raramente essa verdade se faz suficientemente clara em nossa pregação do evangelho. A cruz de Cristo de Cristo é salvo A cruz do evangelho é salvo o do evangelho é salvo A cruz